Bom dia! Hoje, quarta-feira, temos o prazer de apresentar a TV APCS, um meio de comunicação para conhecermos todas as personalidades da sumicultura paulista. E hoje, com a grande satisfação de receber a Maria da Graças Borges, que é do Grupo Água Branca. Bom dia, Graça! Tudo bem contigo? Bom dia! Bom dia, Ferreira! Bom dia, Elan! Bom dia a todos! Está tudo bem, graças a Deus! Ok, Graça! Bom, primeiramente, eu queria agradecer, em nome da entidade, você ter aceitado participar da TV APCS. E eu começaria perguntando a você quantos anos você exerce a função no Grupo Água Branca e falar um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Eu trabalho na empresa Grupo Água Branca há 48 anos, e eu entrei como datilógrafa. Foi o meu primeiro emprego. Eu ia começar a fazer faculdade em Campinas. Então, a minha mãe conseguiu um emprego para mim. Ela foi conversar com o Olinto e ela conseguiu e eu comecei a fazer faculdade, e comecei a trabalhar. E eu fiz economia, né? Sou economista. Então, foi assim, tudo deu tudo muito certo. Por quê? A nossa vivência na campus, na época era campus paisagismo, planejamento agrícola. E nós fazíamos projetos. Era a primeira empresa, foi o órgão que abriu a campus, né? A gente fazia muito projeto para financiamento bancário, tanto na parte agrícola como na pecuária. E daí veio com o tempo, veio a suinocultura. E eles já faziam. Quem era sócio da campus era o Olinto, o João Luiz e o Agrício. Eram três jovens engenheiros que tinham muitas ambições e, graças a Deus, cresceram muito. E assim que a gente foi, foi crescendo também. Daí eu passei da parte da geografia para a parte administrativa. E a suinocultura foi entrando, assim, muito, muito rápido no nosso trabalho. Nós fazíamos, os engenheiros faziam muitos projetos para 60 matrizes. E era muita gente que estava pleiteando esses financiamentos no banco. E daí, com o tempo, a gente foi, o Olinto foi crescendo. E, com o tempo também, o pai dele foi feito o projeto do pai dele, de suínos, né? Para a água branca, para a fazenda da água branca. Daí, com o tempo, nós tínhamos também, eu lembro que o pai dele tinha a parte de tomate. A gente foi crescendo, a suinocultura foi dando um up na vida deles e assim foi. Ah, e foi na campus também que eu conhecia o meu marido, que eu conhecia o Silvio. Então, ele veio trabalhar aqui na campus, porque ele é veterinário e ele veio trabalhar aqui na campus. Daí a gente se conheceu. E daí em diante, a suinocultura criou uma fé. Todo mundo queria ser suinocultor. Era maravilhoso. O trabalho na suinocultura é maravilhoso. Graça! Em resumo, a suinocultura paulista te proporcionou um crescimento profissional e acabou criando a sua família. Veja quando a gente fala que a suinocultura paulista é uma família, é mais ou menos por aí mesmo, né? Exatamente. Eu já volto já já com a graça, mas eu gostaria de fazer um aviso a respeito do consórcio sul paulista. Lembrando que hoje nós temos, a partir das 14 horas, a comissão de licitação da tomada 363 de aminoácidos. Hoje, às 14 horas, via online. Contamos com a presença de todos. E amanhã nós teremos a tradicional reunião da Bolsa de Comercialização de Suínos, do estado de São Paulo. Amanhã, dia 12 de setembro, a partir das 11 horas, convidamos todos os suinocultores e também todos os frigoríficos que atuam dentro do estado de São Paulo. Vamos voltar lá com a graça, para que a gente possa continuar esse bate-papo. Graça, na primeira pergunta você respondeu sobre o teu crescimento, falou um pouco da vivência dos anos do crescimento do Grupo Água Branca, do teu crescimento pessoal. crescimento pessoal. Mas toda empresa precisa sempre de um líder. Eu gostaria que você pudesse passar a todos nós como você visualiza, como você compreende o líder e o empresário Olinto Rodrigues Aúda. Ele é um empreendedor, ele é uma pessoa íntegra, ele é um empresário de visão, o que tudo é... é Olinto. Infelizmente, a gente temos um Olinto aqui que tem uma visão muito grande. Ele é um empreendedor nato, ele nasceu com isso. É impressionante a gente conversar com ele, sempre a gente vai aprendendo. Então, todo mundo tem ele aqui como um líder mesmo. A gente tem que se direcionar a ele sempre. Tudo que a gente vai fazer, a gente pega opiniões com ele. É muito marcante esse papel de empreendedorismo dele. Renato já nasceu com isso e ele passa muito disso para a gente no nosso dia a dia. Então, é muito importante trabalhar com ele. Acho que foi isso que prendeu a gente aqui. Porque todos os nossos funcionários, Ferreira, aqui da parte administrativa, trabalham há muito tempo aqui. E são mais mulheres, viu? Muito mais mulheres. Nós temos aqui, na parte administrativa, tem a financeira, são pessoas que trabalham com a gente há mais de 30 anos. A maioria, eu estou há 48, tem as outras 35, 20, sabe? São, assim, um grupo, assim, muito unido. E foi unido que conseguiu tudo isso. Então, ele tem uma equipe muito boa por trás. Mas é ele que formou essa equipe, sabe? Então, graças a Deus, nós estamos aqui muito bem assessorados por ele. A gente tem os problemas, como todo mundo. Mas é muito importante a pessoa dele aqui com a gente. É aquele velho ditado, né, Graça? As pessoas acham que é sorte, né? Mas eu gostaria também que você colocasse o quanto de trabalho que vocês realizam para chegar onde chegaram. nada caiu do céu. Eu acompanho a vida do Olímpico também e sei do seu trabalho, né? Não tem hora, não tem momento. Tudo é para trabalhar para o bem da empresa. E acho muito oportuno também que você fale da importância dessa equipe, né? Essa equipe com um número de funcionários com bastante anos de casa. Não é fácil formar uma equipe, né? Mas eu sei que vocês vestiram a camisa do grupo Água Branca. Então, acho que fica esse recado, né, Graça? Nada caiu do céu. Tem que ter muito trabalho, concorda? Muito trabalho e sempre tem uma coisinha ou outra. Mas a gente sempre procura se organizar, se entender. E eu acho muito importante aqui uma equipe que a gente sempre está conversando uma com a outra. A gente não tem problema aqui em relação ao trabalho, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito importante. E por isso que a gente está aqui. Eu já me aposentei, estou tentando ir saindo aos poucos, né? Para dar chance para outras aqui. Esse é difícil ter, mas está tudo bem. Graças a Deus. A suinocultura é que nem uma cachaça, né? Você entra, não sai mais, né? A verdade é essa. Bom, vou continuar conversando com a Graça, mas antes eu gostaria de fazer dois recados sobre o que vai acontecer nas próximas semanas. A próxima palestra da PCS, presente e futuro da suinocultura, ocorre no dia 23 de setembro, na empresa Adisseu, a partir das 14h, na sua sede na cidade de São Paulo. E estaremos também, no dia 25, realizando uma palestra, a partir das 10h, em Serqueira César, lá no frigorífico Gran Corte, que faz parte do grupo Água Branca. Nós estaremos lá proferindo também essa palestra presente e futuro da suinocultura. Gostaria de voltar com a Graça para a gente fazer uma avaliação e terminarmos o nosso bate-papo. Graça, vocês, Água Branca, são parceiros de primeira hora da Associação Paulista e do Consórcio Sino Paulista. Você que participa de todos os eventos da entidade, eu gostaria que você fizesse uma avaliação bastante sincera sobre o que é importante ou não as nossas instituições, a PCS e o Consórcio, em relação ao Grupo Água Branca. Ferreira, eu acho muito importante. A gente faz de tudo para que dê muito certo e já deu certo. Associação, o Consórcio. E o que eu acho muito importante da Associação são essas palestras que você está ministrando, Ferreira. Isso é muito importante para todos. Tem todas as palestras que vocês fazem, né? São muito, mas muito importantes mesmo. O Consórcio é uma coisa importantíssima também. Tem que ir se adaptando, né? Tem muitas coisas que a gente vai se adaptando com o tempo. E eu sei que está meio complicado esse negócio da internet, está tendo retrabalhos, mas eu acho que tudo isso é em função para melhorar. Sabe? Então, eu acho isso muito, muito importante. Tanto da associação que faz essas palestras, você, workshop que tem. É muito importante para as pessoas, para os nossos funcionários. Eles aprendem muito. Ok, graça. Lembrando que no próximo dia 6 de dezembro, lá no Japi Golf Resort Hotel, no município de Capreúva, nós teremos o maior evento da sinicultura paulista, onde iremos realizar o Clube do Leitão, edição 2024. Já faço o convite antecipado à Graça e toda a equipe da Água Branca. Se puderem estar presentes, será um prazer recebê-los. Estamos fazendo esse evento com o maior carinho. E eu gostaria de deixar para você, Graça, que você pudesse falar, despedir dos nossos internautas, falando e desejando a todos um bom trabalho para a sinicultura paulista. Graça, fique à vontade. Eu que vocês participem da Bolsa, participem do consórcio. Essa união é muito importante. E eu sei que quanto mais a gente... Eu sei, você, Ferreira, você, Leandro, você e toda a equipe sua aí. Eles estão muito interessados. Eles se desdobram para conseguir fazer as coisas. Sempre tem, Ferreira, aqui e Marinho, mas graças a Deus, participem. Que dá muito certo tudo isso. Ok, Graça. Eu queria agradecer mais uma vez, em nome da PCS do consórcio, a sua participação. E, claro, toda curiosidade é importante. Um grande abraço ao Silvio, seu marido. Ontem foi o dia dos médicos veterinários, né? Eu acabei de receber... Segunda-feira, a Relânea me corrija aqui, é segunda-feira. E, hoje, eu recebi uma postagem que os médicos veterinários do Rio de Janeiro fizeram, na noite de segunda-feira, um evento no pé do Cristo Redentor. Foi muito bonito. Então, um abraço ao Silvio. Graça, você está com quantos netos? Uma menininha de seis anos. Lindo da Manuela. Então, avó Graça, o nosso muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Graça. E aí